Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniela, a Dani Mori, do canal do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, eu sou pedagoga e nesse meu canal eu falo de vários assuntos, desde dicas de beleza, passeio, viagem e agora eu também tô entrando com um assunto bem legal que é voltado pra educação, voltado pra criança, voltado pra família, né? E hoje eu quero falar sobre educação financeira para as crianças, que eu acho que é um assunto que a gente não fala muito na escola, que é um assunto, assim, carente no nosso país, no Brasil. Então, eu quero dar uma dica bem rápida sobre isso que eu acho muito importante, né? Então, pessoal, primeira coisa, é muito importante que o seu filho saiba que o seu dinheiro vem do seu trabalho. Eu sei que muitos pais já conversam, se o que eu falar que você já faz, comenta, fala pra mim. Se você acha que foi uma dica boa, você também fala, por favor. Então, pessoal, assim, algo importante é o seu filho entender que a relação do seu dinheiro tem a ver com o seu trabalho, que o seu dinheiro vem do seu trabalho. Eu, quando eu era criança, meu pai falava, filho, eu não tenho dinheiro. Eu falava, pai, dá um cheque. Então, assim, eu não tinha uma noção, eu achava que podia pegar o cheque ali, passar e pronto, né? Então, muitas vezes as crianças, elas não entendem, né? Que é necessário trabalhar, daí sim, gerar o nosso dinheiro. Eu sei que muitos pais já falam, filho, papai, mamãe, não ganha tutu, não ganha din-din. Mas é importante reforçar isso. Aí você pode pensar, mas a partir de que idade? A partir de quatro aninhos, que hoje é a faixa etária que eu tô trabalhando na educação infantil. A partir de quatro anos, eles já conseguem assimilar e entender isso, tá? Outra coisa, é importante que você trabalhe alguns valores com o seu filho. Primeiro, a relação dele com o dinheiro. Então, que ele não seja uma criança que seja muito apegada ao dinheiro, que dê tanto valor assim, né? Ou também tão desleixada ou extremamente que não ligue, não dê importância. Então, precisa desse equilíbrio pra que ele seja depois um adulto consciente, né? E como fazer isso? Então, assim, primeiro é não dar tudo pra ele, tudo que ele pede. Eu sei que muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu quero dar pro meu filho tudo que eu não tive. E pior ainda, quando a gente trabalha fora, ficam várias horas. Eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu convivo com muitas crianças, muitos pais. E eu sei que muitas vezes dói no coração, né? Sair, deixar o filho na escola o dia inteiro, ter pouco tempo com ele. E quantas vezes os pais, por sentir essa culpa, acabam comprando tudo o que a criança quer. Mas dessa maneira, o seu filho não está sendo ajudado, né? Então, trabalhar isso com ele, de que o dinheiro não é dando tudo pra ele também, porque as coisas têm um valor, tá? Então, primeira coisa, saber que o dinheiro vem do seu trabalho. Segunda coisa, então, pra que ele consiga um equilíbrio entre não ser uma criança que supervaloriza o dinheiro, mas também não tão desleixada. Uma das coisas é você trabalhar com ele, o estímulo, a doação, tá? Que é importante também doar, que existem diferenças sociais, existem crianças que não têm o que ele tem. Então, por exemplo, você comprou um brinquedo novo pra ele, algo novo pra ele, filho, vamos dar pra uma criança que não tem, vamos ajudar uma criança que precisa, vamos doar. Ensina o teu filho a doar, a compartilhar os brinquedos, as coisas que ele ganha, tá? É outra coisa importante. Então, até pra colocar isso mais na prática ainda, a dica agora é você ter dois cofrinhos pra ele. Vocês podem fazer juntos, ou você pode comprar um cofrinho. Um cofrinho seria pra curto prazo, coisas do dia a dia. Então, por exemplo, não sei, sei lá, uma vez na semana você dá um dinheirinho pra ele, não sei se tem avós que dá um dinheirinho, mas que o que ele for consumir, por exemplo, assim, alguma coisinha na cantina da escola que ele goste, uma figurinha, alguma coisinha que ele goste de comprar no cotidiano, então ele tem um cofrinho pra esses pequenos gastos dele cotidiano. E outro cofrinho seria pra algo a longo prazo. Então, ou pra uma viagem pra Disney, que eles falam, né? Uma viagem, ou um brinquedo caro, algo assim um pouco mais, né, exigente que eles queiram. Então, também é possível você trabalhar com isso. Então, um cofrinho de curto prazo e um cofrinho de longo prazo, tá? E aí, você vai ensinando já o seu filho a poupar, a saber o valor do dinheiro, a ter uma consciência desde cedo, porque isso vai ajudar com que ele seja um adulto mais consciente no futuro, tá bom? Outra coisa, que você possa não se sentir culpado, porque muitas vezes a culpa pela falta de tempo, né, principalmente nós mulheres que trabalhamos fora hoje em dia, temos pouco tempo, né, pra família, pro filho, muitas vezes isso gera uma frustração muito grande. E até mesmo inconscientemente, a gente tende a gastar até o que a gente não tem pra dar pra eles, né, pros filhos, então tudo que eles querem. Não sinta essa culpa. Pense que se você der tudo que ele quiser, você não estará fazendo bem pra ele. Você não vai ensinar ele a dar valor às coisas, né? E que o que você tem de mais valioso pra dar pro seu filho ou pra sua filha é o seu tempo, é você mesmo. É um tempo de qualidade, tá? Não é quantidade, mas sim qualidade. Muitas pessoas têm muitas horas com quem ama, mas não aproveita esse tempo, tá? Não é um tempo de qualidade. É como se nem estivesse presente. Agora, se você tem aquele X de tempo com o seu filho, que esse tempo seja o mais proveitoso possível, que você se doe, que você realmente esteja com ele, compartilhe sua vida, seja firme no que você precisa dar bronca de, e seja carinhoso, beija, abraça e ouça as histórias dele, converse com ele e doe você mesmo pro seu filho. Eu espero que essa dica tenha ajudado você, que seja uma dica legal. Gostaria que vocês comentassem aqui embaixo no vídeo, o que vocês acharam de dicas, sugestões, se alguém já faz isso, se tem mais alguma ideia pra agregar nessa questão da educação financeira, tá bom? Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um joinha pra mim, e olha, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Muita gratidão, eu espero de verdade que tenha ajudado. Um beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.